E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita fácil, é daquela dica que nós estamos dando, receitas rápidas e fáceis. Hoje nós vamos fazer um tradicional vinagrete para acompanhamento daquele churrasco, daquela feijoada, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos com os amigos, com os parentes, com todos que vocês puderem, porque isso fortalece o nosso canal também. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos à nossa receita. Então pessoal, para fazermos o nosso vinagrete, nós vamos estar utilizando uma cebola picadinha, um tomate sem semente picadinho, meio pimentão, suco de dois limões. Aqui eu troquei o vinagre pelo limão. A sua acidez é mais natural, o sabor fica apurado, e aqui nós vamos estar utilizando sal a gosto, e também água. Então vamos lá. Vamos colocar na nossa vasilha a cebola, picadinha, Ok, pessoal. Vamos colocar o pimentão picadinho. Vamos colocar o tomate picadinho. Vamos colocar também o suco dos dois limões. Que dá um sabor especial. Vamos mexer. Aqui nós vamos estar agregando o sabor do limão a todos os ingredientes. já podemos colocar uma pitada de sal. Se quisermos colocar pimenta do reino, fica à vontade, só que aqui eu não vou utilizar não. Ok? Aqui agora podemos colocar a água. Uma água filtrada. Olha aí, pessoal. Não vamos colocar muita água. aqui nós estamos utilizando uns 100ml de água no muito. Porque já tem o caldo do limão e também a água. E eu não quero uma uma sopa, né? Eu quero vinagrete. Ok? Então vamos lá. Vamos mexer aqui mais um pouquinho. Agora, pessoal, que nós estamos mexendo aqui um pouquinho, sem esquecer de colocar o nosso azeite. Aqui nós vamos estar utilizando um azeite extra virgem, ó. Que dá um sabor especial ao vinagrete. Ó. Muito bom. Vamos mexer mais um pouquinho. Vamos colocar também aqui, pessoal, um cheiro verde. Aqui nós vamos estar utilizando cebolinha, ó. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Então, pessoal, fica mais essa dica aqui do cozinhando com morete para aquele acompanhamento de uma feijoada, de um churrasco, que é uma maravilha. Agora, é deixarmos descansando e aproveitarmos essa receita com um acompanhamento maravilhoso. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, de nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se e nos seguir também, ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.